O Saber Direito desta semana é sobre impedimento e suspeição do juiz, apresenta hipóteses de impedimento do juiz, hipóteses de suspeição do juiz, procedimento para arguição e auxiliares da justiça. A professora é advogada Juliana Pereira, especialista em direito civil. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Pereira e hoje nós vamos estudar um tema super atual e super importante de direito processual civil, que é o impedimento e suspeição do juiz e nós vamos tratar também nesse curso sobre os auxiliares da justiça. Então, aqui na nossa aula, no nosso curso, nós vamos tratar todas as hipóteses aí que o juiz ele pode ser considerado impedido, vamos tratar também todas as hipóteses em que o juiz poderá ser considerado suspeito de julgar um determinado processo e vamos tratar um pouquinho dos auxiliares da justiça e aí nós vamos aprender que para os auxiliares da justiça também poderão ser aplicadas as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. Ok? Então, no nosso curso, nós vamos tratar aí todas essas hipóteses, como eu falei, de impedimento e suspeição e aí nós vamos tratar também qual é a forma para arguir no processo o impedimento e a suspeição do juiz. Então, qual que é o procedimento adequado que as partes deverão adotar para, no processo, ele conseguir impugnar e dizer que aquele juiz poderá estar impedido ou poderá estar suspeito de julgar determinado processo. Ok? Então, vamos começar aqui o nosso curso falando um pouquinho, então, introduzindo, vamos introduzir agora o nosso tema impedimento e suspeição. Quando nós começamos a estudar direito processual civil, então, logo no comecinho lá da nossa matéria, nós começamos a estudar sobre os princípios processuais. Terminado esse estudo dos princípios processuais, nós começamos a estudar a jurisdição. Então, veja, dentro do tema de jurisdição, nós estudamos também muitos princípios que são importantes para o nosso devido processo legal. É importante falar para você o seguinte, um dos princípios que nós estudamos lá no começo da nossa matéria é o princípio da imparcialidade do juiz. Então, veja, para que nós temos um processo, um processo em que é considerado que há lisura naquele julgamento, então, nós precisamos que esse processo, ele seja julgado por um juiz imparcial. Agora, veja, como é que nós vamos verificar, no caso concreto, a imparcialidade do juiz. Então, no caso concreto, a própria lei, ela traz as hipóteses em que nós chamamos, em que aquele juiz, ele poderá estar impedido ou aquele juiz poderá estar suspeito de julgar determinado processo. Continuando aqui o tema, é importante dizer para você o seguinte, além do princípio da imparcialidade, que é um princípio super importante, é um princípio que assegura no processo o devido processo legal, então, ele garante aí o nosso estado de direito, nós temos um princípio que nós estudamos também lá no começo da nossa matéria, que é o princípio do juiz natural. Então, veja, o princípio do juiz natural também está relacionado com o princípio da imparcialidade e esses princípios são os princípios que garantem que, em todos os processos, nós tenhamos um processo julgado por um juiz que nós consideramos o juiz imparcial. O que pode acontecer se eu tiver um processo julgado por um juiz parcial? Então, veja, se eu tiver a parcialidade do juiz em determinado caso, aquele processo e aqueles atos processuais que são realizados aí durante o nosso procedimento, vai acontecer que esses atos processuais, eles deverão ser declarados nulos. Aí, veja, a pergunta que muitos alunos fazem sobre esse tema é como diferenciar o impedimento da suspeição. Aí, veja, as hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Civil, nós sempre falamos que são hipóteses muito mais graves, muito mais graves, então veja, nunca eu posso ter um processo julgado por um juiz impedido. Já a suspeição, todas as hipóteses previstas na lei, quando eu tiver um juiz, que nós falamos um juiz suspeito, elas são causas menos graves, por isso é que nós falamos que no caso de imparcialidade do juiz, na modalidade impedimento, então veja, se eu tenho um impedimento do juiz, aqui eu tenho hipóteses objetivas, são hipóteses muito mais graves, e o impedimento, ele é provado num caso concreto, com um simples documento. Já as hipóteses de suspeição do juiz, são hipóteses que nós falamos subjetivas, que naquele caso concreto, o juiz poderá subjetivamente estar imparcial ou não para o julgamento daquele determinado caso. Veja, então, o que você precisa ter em mente? Você precisa não esquecer que as hipóteses de impedimento, todas essas hipóteses que nós vamos estudar, elas são hipóteses objetivas, já aquelas hipóteses de suspeição, são hipóteses subjetivas, o juiz, ele poderá ou não estar imparcial ou parcial para o julgamento de determinado caso. Então, veja, eu dou como exemplo para você a seguinte situação, a lei vai nos dizer que, se o juiz, ele for parte no processo, ele estará impedido de julgar determinado caso. Agora, se o juiz, ele é, por exemplo, amigo ou inimigo de uma das partes, aí, neste caso, veja, é uma hipótese subjetiva, porque a amizade é algo que nós não podemos provar com um simples documento. Nas hipóteses, então, de suspeição, eu tenho que ter a prova de fatos. E veja, na argüição de suspeição, diferentemente da argüição de impedimento no processo, na suspeição, há necessidade de provar fatos. Então, há necessidade de produzir prova oral com testemunha, por exemplo. Uma coisa muito importante que eu quero deixar claro para vocês. Veja, hoje, as hipóteses de impedimento e as hipóteses de suspeição do juiz, a lei diz que elas devem ser argüidas através de petição específica nos autos. E aí, na aula de procedimento, nós vamos estudar também sobre esses prazos. Mas aqui, eu quero deixar claro para você, que você não pode confundir a argüição do impedimento e suspeição, que é feita através de petição específica, com aquelas hipóteses que nós estudamos de argüição de competência. Porque a argüição da competência ou incompetência do juiz, ela é feita hoje como preliminar de contestação. Já a argüição de impedimento e suspeição, como eu falei para vocês, ela é feita através de petição específica dirigida ao juiz. Sobre esse tema, impedimento e suspeição do juiz, é importante nós relembrarmos o seguinte ponto. Como você sabe, o novo Código de Processo Civil, ele entrou em vigência no dia 18 de março do ano de 2016. Então, atualmente, nós estamos sob a vigência do que nós chamamos de novo Código de Processo Civil. E é claro que esse tema, ele é muito relevante, porque o novo Código de Processo Civil, ele trouxe alterações significativas para o processo em geral e, principalmente, também, sobre esse ponto que nós estamos estudando, que é o impedimento e a suspeição do juiz. Então, o novo CPC, ele alterou significativamente esse tema, por isso que é um tema, hoje, de extrema relevância, muito cobrado em provas aí de concursos públicos pelo país. Veja só, sobre esse ponto, o que eu quero dizer para você? No Código de Processo Civil anterior, que é o chamado CPC de 1973, o que nós falávamos? Nós falávamos que a arguição de impedimento e suspeição do juiz, ela era feita através de uma peça de defesa que nós chamávamos de exceção. O novo CPC, ele excluiu totalmente as exceções. Então, hoje, não existe mais a exceção como meio de defesa. No novo Código de Processo Civil, como eu disse para vocês, então, a arguição do impedimento e suspeição do juiz, ela não é feita mais como exceção. Então, ela é feita através de uma petição específica dirigida ao juiz. E aí, você vai se perguntar o seguinte, veja, essa petição específica, ela tem prazo para ser protocolada? Então, veja comigo, hoje, a lei diz que essa arguição de impedimento e suspeição do juiz, ela deve ser feita no prazo de 15 dias contado daquele fato que gerou o impedimento e suspeição. Só que tem um detalhe, nós não falamos que o impedimento, ele é muito mais grave que as hipóteses de suspeição, então, veja, este prazo de 15 dias, para arguir o impedimento ou suspeição, o que que os doutrinadores, eles dizem? Que esse prazo, ele só se aplica para suspeição. Por que que esse prazo de 15 dias, ele aplica-se somente para os casos de suspeição? Porque, veja, as hipóteses de impedimento do juiz previstas na lei, elas são hipóteses objetivas, são hipóteses muito mais graves que as hipóteses de suspeição. Sendo assim, tratam-se de matéria que nós chamamos de ordem pública. E veja, quando um juiz, ele está enquadrado naquelas hipóteses de impedimento, ele deverá de ofício se declarar impedido. Se ele assim não o fizer, a parte interessada deverá requerer no processo o impedimento daquele juiz. Então, veja, sendo uma matéria de ordem pública, sendo uma matéria que o juiz, ele deverá e não poderá se declarar impedido de ofício, então, isso significa que o impedimento do juiz, sendo um vício gravíssimo, ele pode ser arguído a qualquer tempo no processo. Então, veja, para o impedimento, para o pedido de impedimento do juiz, caso ele não faça de ofício, não há preclusão. A suspeição, sendo causa menos grave, então, veja, para as hipóteses de suspeição, haverá a preclusão. Então, se o interessado não arguir a suspeição do juiz no prazo de 15 dias, esse direito de arguir vai precluir. E aí, a preclusão, o que significa a preclusão aqui para nós, o processo civil? Preclusão é a perda do direito de praticar determinado ato processual. Então, veja, porque ele deixou passar o tempo, então, é perder o direito de praticar o ato processual pelo decurso do prazo. Concluindo, este raciocínio que nós formulamos agora, o que que você pode imaginar? Você pode imaginar a seguinte situação. Quando eu tenho um juiz impedido, esse juiz, ele deverá se declarar impedido de ofício. Agora, quando eu tenho as hipóteses de suspeição, embora, claro, se o juiz é suspeito de ser parcial naquele processo, ele deva se declarar suspeito de ofício, veja, não há uma obrigatoriedade, porque, neste caso, admite-se prova em contrário. Vamos, agora, a uma pergunta dos nossos alunos. Eu gostaria de saber qual é a principal diferença entre as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. Veja, a principal diferença entre as hipóteses de impedimento e suspeição é que, em primeiro lugar, as hipóteses de impedimento são matérias de ordem pública e, neste caso específico, o juiz, ele deverá, de ofício, se declarar impedido. Se ele, assim, não o fizer, o interessado poderá requerer o impedimento desse juiz. E as hipóteses de impedimento, elas são tão graves que, mesmo que eu tenha um processo transitado em julgado, julgado por um juiz impedido, neste caso, poderá ser hipótese, inclusive, de ação recisória prevista lá no artigo 9662 do Código de Processo Civil. Então, as hipóteses de impedimento são matérias de ordem pública. Eu nunca posso ter um processo julgado por um juiz impedido. Já as hipóteses de suspeição, elas são hipóteses não objetivas, mas sim subjetivas. São hipóteses que não são tão graves. Então, nesse caso, não será admissível, por exemplo, a ação recisória, como eu acabei de dizer, que é possível para o impedimento do juiz e, nas hipóteses de suspeição, o juiz poderá, de ofício, se declarar suspeito, mas, se ele não fizer, a parte poderá requerer e, neste caso, como são fatos, admite-se prova em contrário. Então, veja, uma das hipóteses de suspeição é a amizade do juiz com uma das partes ou com um advogado das partes. Então, perceba que é uma hipótese subjetiva, porque a amizade é algo que eu não posso provar com um documento. Então, uma pessoa pode se considerar amigo de outra, mas essa pessoa pode considerar essa mesma pessoa que considera amigo um simples colega. Então, a principal diferença de impedimento e suspeição é que no impedimento eu tenho hipóteses objetivas e, na suspeição, eu tenho hipóteses subjetivas que admitem prova contrária. As hipóteses de impedimento são muito mais graves. Então, por isso, um processo julgado por um juiz impedido poderá ser objeto de ação recisória. continuando aqui a nossa aula, nós estávamos falando justamente sobre este ponto que é muito importante para o seu entendimento aqui no nosso curso. Então, você precisa entender essa diferenciação. Então, veja, embora eu não seja recomendável que nós tenhamos um processo julgado por um juiz suspeito, se o juiz não se declara suspeito de ofício e o interessado não requerer a suspeição, como nós falamos, no prazo de 15 dias, esse direito de arguir a suspeição, ele poderá precluir. Um outro ponto muito importante sobre o impedimento e a suspeição do juiz é você imaginar. Em que tipo de processos ou procedimentos a parte poderá arguir o impedimento e a suspeição do juiz? Então, a resposta é simples. Em qualquer processo, seja um processo de jurisdição contenciosa, seja um processo de jurisdição voluntária, é possível a arguição do impedimento ou suspeição do juiz. Porque a garantia da imparcialidade, a garantia de um juiz natural, veja, aquilo que nós estudamos, que as partes não podem escolher qual que é o juiz que vai julgar esse processo, todas elas são garantias processuais do nosso estado de direito. Então, veja, a imparcialidade é um pressuposto de validade do processo. Se eu tenho um juiz parcial, eu não vou ter um julgamento, claro, eu não vou ter um julgamento que não está evado de nenhum tipo de nulidade. Então, a imparcialidade é um requisito essencial do nosso estado de direito, é um princípio muito importante e uma das formas de nós garantirmos a imparcialidade do juiz é justamente que nós tenhamos no Código de Processo Civil as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. As hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, elas estão previstas lá no nosso Código de Processo Civil, nos artigos 144 e 145. Então, todas as hipóteses de impedimento descritas no 144 e as hipóteses de suspeição descritas lá no artigo 145. Dito isso, o que eu quero falar para vocês? Nós precisamos agora, neste momento, começar a estudar todas essas hipóteses. Então, veja, você entendeu que nós temos as diferenças das hipóteses de impedimento e nós temos as hipóteses de suspeição do juiz. Agora, nós precisamos aprender quais são essas hipóteses. Em que caso o juiz estará impedido de julgar um processo? E em que caso esse juiz poderá estar suspeito de julgar determinado processo? Neste ponto, eu quero dizer para você o seguinte, todas essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, elas poderão ser aplicadas também para o Ministério Público, enquanto atuando no processo. Elas poderão ser aplicadas também para os chamados auxiliares da justiça, que são os auxiliares da justiça, que ajudam e que colaboram com o juiz na condução do processo até o seu fim. E essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, que nós vamos estudar, elas também são aplicadas para eventuais terceiros intervenientes no processo. E aí, eu quero relembrar com vocês, então, quem poderia ser um auxiliar da justiça? Então, nós temos vários auxiliares da justiça, dentre eles, o oficial de justiça, o chamado escrivão ou chefe de secretaria. Nós temos também como auxiliar da justiça, o perito e os conciliadores e mediadores judiciais. Então, esses são exemplos de auxiliares. E eventuais terceiros intervenientes. Professora, quem seriam? Então, veja, os terceiros intervenientes, nós temos como, por exemplo, aquele assistente. Então, no processo, é possível a intervenção de um terceiro. Na modalidade de assistência que nós temos, assistência simples, assistência lites consorcial. Então, veja, esse assistente que vai auxiliar uma dessas partes que ele queira que seja vencedora naquele processo, para eles também poderão ser aplicáveis essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. Então, vamos lá, veja comigo o que diz o artigo 144, inciso 1, do nosso Código de Processo Civil. O artigo 144, ele diz o seguinte, A impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 1, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou o depoimento como testemunha. Então, veja, na primeira hipótese, ele diz assim, é vedado ao juiz, ou seja, é proibido ao juiz atuar em um processo em que ele interveio como mandatário da parte. Professora, o que seria o mandatário da parte? Veja, o mandatário é o advogado, regra geral no processo, as partes deverão estar representadas por advogados e são os advogados que no processo, eles têm a chamada capacidade postulatória. Então, neste ponto, imagine o seguinte exemplo hipotético. Imagina que um advogado atuou em determinada comarca por vários anos. Esse advogado estudou durante muito tempo e, um tempo depois, ele passou no concurso público e se tornou juiz de direito. A lei diz no 144, inciso 1, que esse advogado, a partir do momento que ele se tornou juiz de direito, ele não vai poder julgar os processos em que ele foi mandatário da parte. Então, veja, atuou durante muitos anos como advogado. Quando passar a ser juiz, ele estará impedido de atuar naqueles processos em que ele foi mandatário da parte, ou seja, em que ele foi advogado. Agora, imagine a seguinte situação. Imagina que este advogado, após passar no concurso público e se tornar juiz, ele vai julgar um processo em que ele não atuou como mandatário. Mas, veja, ele vai atuar num processo da sua antiga empresa em que ele atuava como advogado. Neste caso, não trata-se de impedimento, porque a lei diz que, para estar impedido, ele deverá ter sido mandatário da parte naquele processo. Mas, obviamente, imagine a seguinte situação. Se esse juiz, que anteriormente era advogado, ele foi advogado de uma das partes que está atuando no processo, neste caso, em que pese nós não tenhamos aqui a hipótese de impedimento específica do 144.1, esse juiz, ele poderá estar suspeito. E aí, quando nós estudarmos a suspeição, você vai aprender que uma das hipóteses de suspeição é quando eu tenho um juiz interessado no julgamento da causa. Então, veja, neste caso específico, ainda que ele não tenha sido mandatário da parte naquele processo e ele não esteja enquadrado na hipótese de impedimento, ele poderá estar suspeito. Mas a suspeição, como nós falamos, são hipóteses subjetivas. E aí, o juiz poderá, naquele caso, estar suspeito ou não, a depender do caso concreto. O artigo 144, inciso 1, ele fala que o juiz estará impedido se ele oficiou como membro do Ministério Público. Aqui, nós temos mais um exemplo de impedimento e aí você pode fazer analogia com o caso que nós acabamos de estudar. Imagina que um membro do MP atuou como membro do MP durante vários anos em determinada comarca e depois ele passa num concurso público e passa a ser juiz de direito. Então, nos processos em que ele proferiu um parecer como membro do Ministério Público, ele estará impedido de atuar como juiz porque a sua imparcialidade, ela vai estar em cheque. Ela vai estar sendo questionada, questionada pela própria lei. No artigo 144, inciso 1, nós também falamos que o juiz, ele vai ser proibido de atuar num processo em que ele atuou como perito, obviamente, se o juiz, ele emitiu um parecer como perito, ele estará, obviamente, impedido de atuar como juiz de direito naquele caso concreto. E, por último e muito importante, a lei diz que se o juiz atuou como, se o juiz foi arrolado como testemunha num processo, esse juiz como testemunha, veja, se ele é arrolado como testemunha, ele não poderá julgar esse processo porque ele também estará impedido de proferir determinado julgamento. Então, nesses três casos, se o juiz, ele atuou como mandatário da parte, oficiou como membro do Ministério Público ou ele atuou como perito, ele deverá de ofício se declarar impedido, se ele assim não o fizer, a parte interessada poderá arguir a qualquer tempo o impedimento do juiz através do incidente que nós chamamos de arguição de impedimento e suspeição. Sobre este ponto, eu quero fazer uma observação com você que trata-se do artigo 452 do Código de Processo Civil. O artigo 452, ele diz o seguinte, Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa, inciso 1, declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão. E o inciso 2 diz o seguinte, Se nada souber, ele mandará excluir o seu nome. Então, veja, se o juiz for arrolado como testemunha num processo, se ele presenciou aqueles fatos, ele deverá declarar-se impedido. E aí, veja, qual que é a consequência do impedimento? A consequência é que o processo vai ser encaminhado para o substituto legal. Agora, se eu não tenho o impedimento do juiz, neste caso concreto, se o juiz entender que ele não tem conhecimento do fato, ele poderá se recusar a atuar como testemunha. Então, agora, vamos a mais uma dúvida de nossos alunos. Eu gostaria de saber o que seria o parêntico lateral de terceiro grau. Olha só, pergunta interessante é justamente essa sobre os graus de parentesco. Então, nós vamos aprender que os graus de parentesco, eles são muito importantes aqui no nosso ponto da aula sobre o impedimento e a suspeição do juiz. E aí, tanto no impedimento quanto na suspeição, a gente fala que o juiz, ele poderá estar impedido ou suspeito se ele for parente de uma das partes. Então, veja, aí neste ponto, a lei diz parente em linha reta e em linha colateral até terceiro grau. Agora, veja, os graus de parentesco, nós estudamos lá no nosso Código Civil, a partir do artigo 1591 do nosso Código Civil. E o colateral de terceiro grau vai ser justamente o tio ou o sobrinho. Então, veja, os graus de parentesco que nós estudamos na nossa matéria de Direito Civil, na linha colateral, nós começamos a contar a partir do segundo grau. E o colateral até terceiro grau, que vai ser importante aqui para a nossa matéria de impedimento e suspeição, é justamente os tios e os sobrinhos. E aí, se houver, no caso concreto, o colateral de terceiro grau, esse juiz, ele poderá estar impedido de julgar um processo em que a parte é tio ou sobrinho do juiz. Ok? Então, continuando aqui a nossa aula, nós estávamos falando sobre a questão de que um juiz, caso ele seja rolado como testemunha, esse juiz, ele estará impedido de julgar determinado processo. E aí, nós vamos partir para o artigo 144, inciso 2, do nosso Código de Processo Civil, que vai nos dizer o seguinte. Então, vamos lá para a análise do 144, 2. Ele diz o seguinte. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, veja, neste ponto, o que você precisa entender? Imagina que um juiz estava atuando durante um determinado período, na primeira instância. E aí, durante esse período, ele proferiu, em vários processos, diversas decisões. Como você sabe, até pelo nosso duplo grau de jurisdição, aquele que não fica contente com a decisão judicial, ele poderá recorrer dessa decisão. E esse recurso, ele, regra geral, ele não vai ser julgado por aquele juiz que proferiu a decisão. Esse recurso vai ser julgado por uma outra instância. Então, veja, se eu tenho um juiz que proferiu uma decisão em primeira instância, ele estará impedido do julgamento, por exemplo, de um recurso em segunda instância que foi proferido por ele. Então, se eu tenho um juiz que atuou durante um determinado tempo, em uma comarca, e em determinado momento de sua carreira, ele foi, ele recebeu, por exemplo, uma promoção. E ele passou a atuar no tribunal como desembargador. Então, veja, se ele já proferiu a decisão em primeira instância, ele estará impedido de efetuar o julgamento deste recurso de decisão que ele mesmo proferiu. Então, aqui, nós estamos garantindo, além da imparcialidade, do juiz, neste inciso 2, o legislador, ele garante também a efetividade do duplo grau de jurisdição no processo. Neste ponto, eu quero também relembrar com você o seguinte, essa garantia de que o juiz que conheceu em outro grau de jurisdição, ele não possa julgar novamente o processo, ela também poderá se aplicar eventualmente para um desembargador que foi nomeado a ministro. Então, veja, nesses casos, ele também, se atuou naquele caso concreto, proferiu decisão em segunda instância enquanto desembargador, ele vai estar proibido de atuar naquele processo enquanto ministro. Sobre essa questão, eu quero também lembrar a você o seguinte, que este impedimento, ele somente vai ocorrer quando eu tiver dois tipos de graus da jurisdição. Então, veja, o juiz que proferiu uma decisão em primeira instância, então o juiz que instruiu um processo de conhecimento e proferiu uma sentença, ele não estará impedido de dar continuidade nesse processo para julgar, para acompanhar o procedimento do cumprimento de sentença. Então, para que nós tenhamos aqui o impedimento do juiz, eu preciso ter um juiz que não poderá julgar um processo se ele já proferiu o julgamento em graus de jurisdição diferentes. Veja, neste ponto, o que diz o nosso artigo 516 do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante, inciso 2, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Então, o próprio Código de Processo Civil, ele permite ao juiz que proferiu decisão no processo de conhecimento, ele continue o julgamento no cumprimento de sentença. Então, veja, neste caso, nós não temos a hipótese de impedimento do juiz. Para que nós tenhamos a hipótese de impedimento do juiz, aqui no inciso 2, eu preciso ter um juiz que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Continuando aqui a nossa aula, nós vamos tratar agora do artigo 144, inciso 3, do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, O juiz, ele estará impedido, ou seja, é proibido a ele atuar no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau. Neste ponto, eu quero que você tenha muita atenção. Veja, o juiz estará impedido, então veja, a ele é vedado julgar um processo em que estiver atuando como advogado, defensor público ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, em linha reta ou na linha colateral até terceiro grau. Eu quero que você se lembre o seguinte, em que pese os graus de parentesco, nós estudamos isso lá no nosso Código Civil, você precisa saber que os graus de parentesco eu tenho em linha reta, ascendente e descendente e aí veja, eu tenho aqui parentesco por consanguinidade e eu tenho parentesco por afinidade. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil não, Então, o Código Civil, ele diz que o parentesco em linha reta, ele vai até o infinito. Já o parentesco na linha colateral, ele vai até quarto grau. Para o Código de Processo Civil, para essa hipótese de impedimento, ele vai considerar o parentesco na linha colateral até o terceiro grau. E aí veja, eu tenho parentesco consanguíneo e eu tenho parentesco por afinidade. E o Código Civil, ele fala que aquele parentesco por afinidade, que é aquele parentesco que vai decorrer do casamento, então veja, são os parentes do meu marido ou os parentes da minha esposa que se tornam-se meus parentes por afinidade, neste caso, nós temos uma limitação de grau. Então veja, na linha reta, considera-se somente o primeiro ascendente e o descendente, por afinidade. E por afinidade, na linha colateral, o grau máximo é segundo grau. Então, aqui, quando o Código de Processo Civil, ele diz que considera-se o colateral até terceiro grau, ele está nos dizendo que eu estou tratando de parentesco consanguíneo. Porque quando eu tenho parentesco por afinidade, o próprio Código Civil limita. E ele limita a afinidade na linha colateral até segundo grau. Neste ponto, eu quero mencionar para vocês o que diz o artigo 1595, parágrafo 1º do Código Civil. Ele diz assim, O parentesco, por afinidade, limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, ele está nos dizendo que o parentesco por afinidade vai se limitar na linha colateral apenas até o segundo grau. As relações de parentesco que estão disciplinadas em nosso Código Civil, elas estão disciplinadas entre os artigos 1591 e 1595. Ok? Agora, nós precisamos analisar o parágrafo 1º que se relaciona com esse inciso 3 que nós acabamos de estudar. Então, veja, o parágrafo 1º do artigo 144, ele diz o seguinte, Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público, ele já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, quando eu tenho fixado o juiz do processo, seja pela distribuição desse processo, ou seja, pelo despacho da petição inicial, o que diz o parágrafo 1º é que é, é vedado a esse parente ingressar no processo a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Vamos agora a mais uma pergunta aí de nossos alunos e eu volto com você para a análise do nosso parágrafo 1º. É possível a mudança de advogado com o objetivo de provocar o impedimento do juiz? Veja, o artigo 144, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, ele proíbe a criação de um fato superveniente pelas partes a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Então, em resposta à sua pergunta, o que nós podemos dizer? É vedado, ou seja, é proibido a contratação de um advogado durante o curso do processo, que seja, por exemplo, cônjuge ou parente do juiz, a fim de caracterizar o seu impedimento. Então, é totalmente proibida a contratação de um advogado no processo a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Neste caso, nós temos um impedimento que, na verdade, é um impedimento do advogado, que é cônjuge, companheiro ou parente do juiz, desse advogado ingressar no processo a fim de caracterizar o seu impedimento e afastar esse juiz encaminhando esse processo para o substituto legal. Então, não é permitida a contratação de um advogado a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Continuando aqui, a análise dos parágrafos 1º e 2º do artigo 144, o que nós podemos dizer? A lei diz o seguinte, quando um processo, ele é registrado ou distribuído, que é quando se dá o seu início, vai ser determinado quem vai ser aquele juiz da causa de acordo com as normas de competência e de organização judiciária. As partes não podem escolher aquele juiz que vai julgar a sua causa. E aí, veja, essas hipóteses de impedimento, elas só ocorrem antes do início da atividade judicante do juiz. Isso quer dizer que é vedada, como nós acabamos de dizer, a contratação, por exemplo, de um advogado que seja cônjuge ou companheiro do juiz, a fim de caracterizar o seu impedimento. Então, veja, neste caso, haverá uma hipótese de impedimento deste advogado ingressar no processo quando o juiz é seu cônjuge ou companheiro, por exemplo. O artigo 144, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, em complemento a esse todo raciocínio que nós tratamos agora, ele diz assim, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Então, o artigo 144, parágrafo 2º, ele justamente, ele complementa o parágrafo 1º nessa hipótese, em que o impedimento do juiz, ele só ocorrerá antes do início da atividade judicante do juiz. O próprio Código Civil, no artigo 80, inciso 3, ele fala que considera-se como litigante de má-fé, aquela pessoa que usar o processo para conseguir um objetivo ilegal, que é justamente esse exemplo que nós acabamos de falar. Então, todos que atuam num processo, eles devem proceder com boa-fé. Esse é um dos princípios muito importantes aí no nosso estudo do Código de Processo Civil. Encerrando aqui a nossa aula de hoje, eu quero relembrar com vocês todos os temas que foram tratados nesse tema introdução do impedimento e suspeição do juiz e nós começamos também a tratar de algumas hipóteses específicas do impedimento do juiz no processo. Então, hoje nós falamos que o dever de imparcialidade do juiz, ele é importantíssimo para que nós tenhamos o devido processo legal. E o devido processo legal, ele garante o quê? Ele garante o nosso estado do direito. Todas as pessoas têm o direito de ser julgadas por um juiz imparcial. E para isso, o CPC, ele prevê todas aquelas hipóteses em que o juiz poderá estar impedido de julgar o processo e todas aquelas hipóteses em que o juiz poderá estar suspeito de julgar o processo. E aquela pessoa interessada em arguir o impedimento e suspeição do juiz, ele deverá fazer isso através de um incidente que nós chamamos de incidente de arguição de impedimento e suspeição do juiz no processo. Então, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje e nós continuamos o nosso curso na próxima aula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto